Muito boa tarde a todos, encontramos-nos aqui presentes para assistir ao lançamento do livro infantil Âmago, da autora de histórias infantis e universos fantásticos, Flávia Medeiros. Para falar sobre o mesmo, teremos o privilégio de escutar as palavras de Paulo Matos, a quem passarei as palavras. Obrigado Carla, eu começava por agradecer o convite que me foi feito pela Flávia para apresentar o livro Âmago e também por, não só pela questão do livro, mas também tem sido um privilégio para mim poder ir lendo todas as histórias que a Flávia vai escrevendo, antes até da sua edição, porque já fiz, já fui convidado várias vezes pela Flávia para fazer a revisão linguística de outros livros e, portanto, vou conhecendo bem o universo deste livro e dos seus irmãos, digamos assim, que fazem parte de um projeto que é o projeto Sensibilizar. Eu começava antes de falar propriamente do livro Âmago, se me permitem, falava um bocadinho do projeto Sensibilizar, também do que eu já falei noutras circunstâncias. Porquê que é este nome Sensibilizar? Nunca falei sobre este nome com a Flávia, mas parece-me que ele vem muito a propósito. Não só porque a Flávia é uma mulher e uma autora com bastante sensibilidade para estética, em primeiro lugar, depois tem uma sensibilidade muito natural para as crianças. Ela não é só autora e escritora de livros, mas leva as crianças a fazer teatro, leva as crianças a contar histórias e, portanto, muito do seu percurso artístico e profissional até passa pelo mundo das crianças. Depois, Sensibilizar vem também desta sensibilidade não só de trabalhar com as crianças, mas trabalhar também para as crianças, no sentido em que pega todo este universo das histórias, como a Carla disse, e bem, histórias infantis, que podem ser também histórias para adultos, e ensina-lhes alguma coisa. E, portanto, o Sensibilizar vem também aqui, é aqui chamado para percebermos como as histórias que a Flávia escreve sensibilizam as crianças para o outro, para as diferenças que existem noutros. Em particular, neste caso concreto, pelo Sensibilizar, o outro são também crianças que têm particularidades, têm especificidades, porque são crianças como as outras, é certo, mas este projeto leva a que as crianças ditas normais, digamos assim, aprendem a reconhecer o valor das outras crianças ditas com necessidades especiais. E, portanto, aqui este projeto é um trabalho inigualável de educação cultural, por um lado, porque os livros servem, obviamente, para a promoção da leitura. Aliás, todos eles, se não me engano, quase todos fazem parte do plano regional de leitura. E, ao mesmo tempo, temos aqui um projeto de intervenção cívica, de promoção da inclusão, que é, para mim, o grande mérito do projeto. E é um exercício muito marcado de cidadania, precisamente porque os livros têm uma mensagem bem vincada, uma mensagem de tolerância, de aceitação da diversidade, de forma a que as crianças vão crescendo cada vez mais íntegras, não é? E, portanto, com uma profunda noção do que é a humanidade que pode ser conquistada todos os dias. Portanto, quanto mais cedo elas tiverem esta noção do que nos podemos dar ao outro e do que o outro nos pode dar a nós para crescermos, melhor será. Ao mesmo tempo, os livros do projeto Sensibilizar, não neste âmago, que tem aqui umas ligeiras alterações, das quais já falarei também, ao mesmo tempo, a construção destes livros serve para a Flávia trabalhar com diversas crianças das várias escolas da região e, portanto, os livros têm origem, digamos assim, na construção em ilhas diferentes, ainda que sejam livros dos Açores, com as crianças dos Açores. E como é que isto acontece? A maior parte dos livros serve também para que as crianças das escolas, os alunos das escolas dos Açores, consigam mostrar a sua criatividade a nível da ilustração, a nível dos trabalhos manuais e, portanto, todas as ilustrações dos livros são fotografias, no fundo, de trabalhos que os alunos foram criando nas escolas. E, portanto, além desta vertente da promoção da leitura e da promoção da cidadania, serve também muito como uma forma de os alunos e das crianças mostrarem a sua criatividade através da expressão artística. Os livros. Já falei há poucos meses, eu escrevi um texto sobre o projeto Sensibilizar, no Diário Insular e no Açoriano Oriental, e falava de uma particularidade muito engraçada, acredita quem quer na simbologia dos números, não é? Os livros, até 2019, existiam em sete volumes, portanto, eram sete livros, que foram feitos em três anos. Portanto, aqui temos o sete aliado ao três, temos aqui a perfeição, não é? O símbolo da perfeição. É uma brincadeira, obviamente, com a simbologia dos números, mas, na verdade, peço desculpa, na verdade, calha bem. Portanto, parece que o sete fecha um ciclo, não é? Aliás, o número sete é este número que mostra a perfeição, porque fecha ciclos, e o número três nós sabemos que é também aliado à perfeição, e, portanto, sete com três, temos a perfeição perfeita, peço desculpa pelo plionismo. Agora, o que é que acontece com o âmago? O âmago é o oitavo livro. O ciclo fechou, e temos um novo ciclo, um ciclo diferente, um ciclo que é o recomeço, e este recomeço que é muito próprio desta altura que nós estamos ainda a viver, não é? Que é esta conjuntura derivada da pandemia, que este novo ciclo, este novo recomeço, traz, engraçadamente, também, três novidades, e, portanto, novamente aqui o número três, não é? Em primeiro lugar, é a primeira edição de um livro deste projeto, que é feito em formato digital. Portanto, como podem ver, nós não temos aqui o livro em formato físico, ele deve estar, com certeza, a passar para ser visualizado, e ele é, unicamente, para já, feito em formato digital. Lá está, como eu dizia, que é fruto da conjuntura atual, não é? Portanto, não paramos, a Flávia não parou de escrever, de imaginar histórias, porque, como ninguém parou, não é? Nas suas diversas funções sociais, mas o engraçado é que o formato digital tem esta particularidade de poder chegar mais longe, de chegar a mais gente, não é? Porque a disseminação pode ser maior. Isto, para mim, é importante no sentido em que acho que o projeto de sensibilizar pode ter um novo fôlego, em termos de chegar a mais pessoas. Se calhar estava um bocadinho circunscrito, não é? Aqui à região, agora pode abrir asas. Outra novidade é que as ilustrações não são, desta vez, por razões óbvias, a Flávia não pôde trabalhar com as crianças nas escolas, porque elas estavam fechadas, as ilustrações são da própria autora, não é? E a terceira novidade, que também contribui para este alargar de horizontes, é que a edição é bilingue. Existe em português e tem a tradução em inglês. Portanto, há aqui uma tentativa, parece-me, de universalizar a mensagem não só do projeto, mas também do próprio livro em particular. O que é que este livro tem de diferente? Ele não trata, ainda que os outros todos tratem as diferentes diferenças, lá estou eu, com os resplenarmos novamente, as particularidades de... Portanto, cada livro trata de uma diferença particular, por exemplo, há um livro destinado a autismo, há outro que tem que ver com a cegueira, por exemplo. Portanto, várias necessidades especiais. Este trata a capacidade de cada um ser diferente para chegar à igualdade. Portanto, aqui tratamos a diferença no seu todo, na sua generalidade. Mas qual é essa igualdade? No fundo, o que é que, no meu entender, Amago nos traz? Em primeiro lugar, nós podemos, aquilo que eu fiz, foi antes de começar a pensar no que iria dizer e tirar algumas notas para apresentar aqui o livro, foi, deixa-me cá confirmar o que é que Amago quer dizer. Portanto, Amago não é propriamente uma palavra infantil, não é? Não é uma palavra propriamente que as crianças usem no seu dia-a-dia. Mas lá está a preocupação com a literacia, a preocupação com a leitura, precisamente porque nós, Flávio que tenta, é não infantilizar as histórias ainda que sejam destinadas a crianças. E, portanto, é bom também que as crianças aprendam novos vocábulos e novos significados. E, portanto, penso que a primeira coisa que irão fazer é o exercício que eu fiz de vamos cá ver o que é que quer dizer Amago. E, portanto, se houver alguma criança eu vou-lhes a ver o programa, eu vou-lhes dizer, certamente já, vou-lhes dar a resposta e ficam a saber que Amago quer dizer cerne, quer dizer medula, quer dizer alma, quer dizer, essência. E, portanto, Amago é exatamente isto, é a essência das crianças, é aquilo que cada uma das crianças tem em especial para oferecer ao mundo. É um convite a que todos nós, crianças e adultos, se calhar mais adultos do que propriamente as crianças, percebamos como é que as diferenças nos fazem crescer e como é que o mundo à nossa volta e as nossas próprias almas podem ser reescritos. É um convite ao mundo da imaginação, da criatividade, da redescoberta de si próprio neste mundo que está a ser, esperemos nós, também ele renovado, que depois desta pandemia parece ter novas possibilidades de se recriar. e o engraçado é que tudo no livro se baseia numa ou parte de uma situação particular de que a Flávia já falou noutro programa aqui da Vitec, inclusive, que é o facto de o livro ter nascido de uma incursão na natureza e, em particular, da incursão da Flávia à copa de uma árvore. E, portanto, é interessante esta presença da árvore precisamente porque a árvore é símbolo da vida e é um ser vivo que cresce para o alto, para o mundo celeste, para o mundo das ideias, mas também cresce para os lados, também abrange espaço, também se dissemina e, portanto, se nós tivermos que virmos à árvore como esta capacidade da natureza de se recriar e nós, seres humanos, nos inserirmos nesta natureza, fazemos todos parte desta biosfera, deste mundo dos seres vivos em que temos todos a capacidade de ser mais altos e mais abrangentes. E daí, o que me parece importante mostrar aqui de Âmago é que é um livro que nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de tolerância e que procura na alma das crianças e dos adultos, por extensão, a sua verdadeira essência e a associação com o título. Parece-me que a ideia é esta busca da felicidade comum, da verdadeira importância de que é vivermos como um todo coeso e em ligação muito presente com as sensibilidades emocionais e artísticas em simultâneo. E, portanto, para mim, Âmago é um hino à vida, é uma vida colorida, cheia de luz, de harmonia, da aceitação universal da essência de cada um de nós, do respeito por aquilo que cada um de nós é e também aquilo que cada um de nós pode aproveitar da sua luz, da sua maravilha para dar aos outros. E, por isso mesmo, este livro, no fundo, traz-nos a essência daquilo que é comum a todos nós, que é a capacidade de pensarmos, de sentirmos, de imaginarmos e, sobretudo, de sonhar um mundo melhor. E, portanto, como a árvore, acho que como a árvore tem estas ramificações várias, mas todas elas partem de uma mesma raiz, nós também somos todos nós, não é? Vários ramos de uma árvore, mas, no fundo, não esqueçamos que vimos todos do mesmo sítio e vamos todos para o mesmo sítio e, portanto, todas aquelas supostas diferenças que existem e que têm sido até, infelizmente, notícia destes últimos dias. No fundo, se pensarmos bem e já não falo de questões de cores, falo das questões de igualdade no seu todo, nós vimos todos da mesma raiz e vamos todos para o mesmo alto e, portanto, alguns esperemos que vamos todos para o mesmo alto, não é? Não fazendo esta divisão entre céu e inferno, porque não é essa questão, mas no sentido de crescermos espiritualmente cada vez mais e, portanto, no fundo, o que eu acho é que Âmago é um trabalho, um livro em que se trabalha o íntimo na procura da humanidade de todos nós. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Passarei agora a palavra à Flávia, que na sua aparente simplicidade tem a pertinência de tocar no ponto certo quando se trata de escrever. Ora, muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer a amizade da Carla de Vesa, uma colega minha de longa data, colega não, amiga mesmo, e é com muito gosto que eu a tenho presente aqui neste lançamento. Agradeço a presença do professor Paulo Matos, agradeço a presença dele não só neste lançamento como ao longo do meu percurso. fomos nos encontrando cada vez com mais frequência dada realmente a necessidade da revisão dos textos. Numa fase inicial o projeto Sensibilizar realmente procurava a envolvência de mais profissionais em diferentes áreas para ser cada vez mais envolvente. Mas a verdade é que eu encontrei como se fosse um porto seguro e uma confiança do lado de lá para me apoiar neste percurso literário. E é exatamente por isso que mais uma vez o professor Paulo Matos fez a revisão do Âmago e também tem feito de outros livros que têm vindo a acontecer independentes e paralelos aos livros do projeto Sensibilizar. Ora o Âmago é o último deste percurso de livros do projeto Sensibilizar e surgiu de uma necessidade não foi programado não foi pensado a longo prazo mas sim quase como uma imposição da época que nós estamos a atravessar. E a verdade é que nós nos deparamos com o momento de vamos parar vamos pensar vamos reorganizar mas vamos seguir em frente. E foi neste sentido. no entanto estas mudanças obrigatórias levam-nos a algumas dificuldades que foram sentidas a nível social foram sentidas em massa e diretamente também sentidas nos projetos que estavam a ser desenvolvidos e falo aqui nomeadamente no projeto Sensibilizar. e foi exatamente dado essa necessidade de se conseguir ultrapassar esta crise que acabou por ser económica pelo menos no dar continuação ao desenvolvimento do projeto Sensibilizar e lá está o pensar o que é que se pode fazer para suavizar a situação que aconteceu nesta época e foi mesmo isso pensar num livro que se adequasse à situação atual que pudesse chegar ao maior número de crianças principalmente nesta época em que os recursos didáticos eram muito necessários chegar à casa das pessoas de todas as crianças e também uma vertente muito importante que era a questão de se conseguir um angariar de fundos para próximo ano letivo nos erguermos e continuarmos o percurso que temos feito agora e estamos a falar de um projeto que já envolveu centenas de crianças das diferentes ilhas dos Açores como referiu o professor Paulo Matos aqui logo no início e a verdade é que neste momento eu apelo a todas as pessoas que nos estejam a ver que possam também contribuir de uma forma simbólica para a continuação deste projeto e de que forma através da aquisição do livro nós estamos a falar de um livro digital que tem o custo de 2 euros mas são realmente necessários os meus 2 euros os teus 2 euros os teus 2 euros para que em conjunto se consiga realmente atingir os objetivos que já estão delineados para o próximo ano letivo e é desta forma que então vos convido visitarem a página do facebook que tem como nome projeto sensibilizar e lá encontram o acesso ao livro sensibilizar e todas as informações que precisam para conseguirem adquirir este livro e desta forma fazer o fazerem o vosso contributo e de uma forma geral temos um recurso literário que além de instruir as crianças também instruir no sentido não só na questão humana que também já foi referida e de crescimento temos também a vertente pedagógica uma vez que as crianças cada vez mais cedo necessitam de se relacionar de se familiarizarem com a língua com a outra língua que neste caso é o inglês e como é um livro extremamente simples o que não significa que a mensagem não seja pertinente e profunda sim realmente temos ali um texto que é relativamente simples estamos a falar de um livro pequeno e que é relativamente fácil de fazer a associação entre o texto em inglês e o texto em português e depois aventurei-me na questão da ilustração exatamente por causa do que também já foi referido mas que penso que seja uma mais-valia para as crianças poderem fazer a sua própria a leitura daquela narrativa visual que está muito aberta para muitas interpretações são desenhos limpos abertos até que se expandem dentro de si também vai ao encontro do próprio título âmago ou de dentro para fora e tentei transportar isso um bocadinho para as próprias ilustrações essa expansão do mim para o outro e é com base nisso tudo que além de adquirirem um livro podem ficar conscientes que estarão a contribuir para este projeto e não só eu como todas as crianças que daqui para a frente vão beneficiar deste projeto da participação direta ou indireta faço-vos esse apelo para o vosso contributo não me quero estender mais agradeço a todos os que têm vindo a colaborar comigo neste projeto e as colaborações acontecem de diversas formas e a verdade é que é um projeto sem fins lucrativos tem conseguido fazer muito mas muito porque estamos a falar de pessoas que têm contribuído de decoração sem esperar nada em troca e pelo bem da mensagem principal que se procura transmitir no projeto em si não me vou estender mais agradeço a todos por nos estarem a ouvir a ver agradeço mais uma vez a presença da Carla de Veza uma grande amiga minha e ao professor Paulo Matos por mais que tenha de chamar Paulo Matos não consigo não sei se por respeito se por admiração agradeço imenso a todos e uma boa tarde e a mim cabe-me apenas também desejar a todos uma boa tarde e expectante de que estes minutos vos tenham no mínimo feito aumentar a curiosidade para respeitar o âmaco uma boa tarde e aí e aí Legenda Adriana Zanotto